Chamadeira! Ei! Que barulho é esse? Vó, você tá ouvindo isso? Você tá ouvindo... Lá de fora... Um teiado! Uma ave? Não dá pra ver nada! Não dá pra ver nada! Tudo bem? Escuta! Aqui não é o seu lugar! O que você tá fazendo aqui? Ah, eu só estava só... Enfimando madeiras! E aí? Eu já te conheço! É você que estava atrapalhando as minhas fotos do YouTube? Seu engraçadinho! Engraçadinho! Pode apostar! Ai! Ai! Sabe o que eu vou fazer com tanta raiva? Vai ver! Você vai ver! Você vai ver, viu, seu pica-pau! Você vai ver! E mal-educado! Que mal-educado! Parar com isso! Que mal é esse? Ah, não! Ah, não! Isso não tá certo, né? Ah, é! Ah, é! Ah, é! Não é esse pica-pau! Sou eu! Ah! BAM! BAM! Ai, meu Deus do céu! Eu tô passando vergonha! Isso tá aí mesmo, hein! E aí, meu Deus do céu! E aí, meu Deus do céu! Ah, que porra! Ih, já foi? Ah, seu pássaro, você me deixou afogado, viu? Agora eu vou te pegar. Não vai, não. Hi, hi, hi. Ah, seu pássaro, você me deixou afogado, viu? Ah, seu pássaro, você me deixou afogado, viu? Ah, seu pássaro, você me deixou afogado, viu? Eu te tomo umaところ em cada árvore. Onde está eu? Bom, 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 bom! Eu estou louco, então o que posso fazer? Então, por que você? Outro? Não gostei do seu show sim. Não, não, minha casa! Vamos lá! Vou acreditando nisso, minha casa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! construir é por isso que eu sou pica pau constrói isso não que vai construir isso tudo é você lá do show de raiva desse bicho voltar aqui vou te pegar volta aqui volta aqui seu seu peste não vai conseguir me pegar ninguém conte comigo quer dizer ninguém pode comigo será que você tá aí eu tô sim a água se pega o seu pica pau quem coloca aí é isso eu não posso invadir a casa do vizinho oi garoto foi eu aqui agora eu te pego viu volta aqui que eu vou te pegar eu te pego seu peste volta aqui que eu vou te pegar eu tenho medo de altura eu vi do que você falou que tem medo de altura eu vou te pegar eu vou te pegar eu vou te pegar ouai ir Volta aqui! Eu tô em perigo! Passa, eu tô em perigo! Ei, como é que o futebol aqui? Uau! 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 Obrigado.